A destreza diz a ela que sem ela não pode ser Me escreveu uma peça que eu não esqueci Porque eu não posso mais sofrer Chega a dia da tarde a caminhar O dia que sem ela não há paz na hora de ser Estreza, melancolia, que não sente dor, não sente dor e não faz Uma vez, sem ela voltar, sem ela voltar Que coisa que dá, que coisa que eu vou Vou dar a manhã dos peixinhos aqui pra tomar Só que eu envelheci meu suave com a sua boca O dia que sem ela não pode ser Estreza, melancolia, que não sente dor Acabar com esse negócio de você Viver sim Não quero mais Viver gostos de você Hoje de mim Viver sim Viver sim Não quero mais Esse negócio de você Viver sim Viver sim